Bom pessoal, estamos aqui com o Dixon da equipa Minority Team. Dixon, já estás apagado para a final. Conta-nos um pouco como é que foi a tua chegada até esta final. A fase de grupos foi bastante fácil. Tivemos lá ali um tempo de calça, mas foi o primeiro jogo, não estávamos um bocadinho mortos. Depois a fase meia-final, tivemos ali um deslizem inferno, mas depois entrei e correu tudo normalmente e ganhámos fácilmente. O que é que esperas agora para a final? Super ganhar. Super bem que seja fácil. Se a gente esteja todos com um ano. Este qualificador foi feito aqui num espaço improvisado, entre aspas, o que é que estás a achar aqui deste qualificador? Pelo que foi feito, olha, é maior que Arena 51. Tem 10 PCs, os PCs são melhores que Arena 51 e Arena 51 era uma lei. Por isso agora tirei as conclusões, quem não vem cá não sabe o que está a perder. Neste evento, sabes que vais ter equipas estrangeiras presentes, já temos aqui o Zuinifact. Qual era a equipa que gostarias de ver presente também? ZSK. ZSK? Má anima? SK, FNAT, Moscow Fire, SAA... Não queres que diga bem? Não, tranquilo. Boa sorte para a final então e obrigado. Tchau. 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 Tchau.